Olá, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou uma grande fã do Sidney Magal, e agora que ele está completando 50 anos de carreira, tem várias coisas acontecendo para homenageá-lo. E você faz planos? O que você pensa do futuro? Olha, o meu futuro realmente, a cigana ainda não me diz. Uma delas é o documentário Me Chama Que Eu Vou, que está estreando nos cinemas brasileiros, e conta um pouco dessa história do Sidney Magal e de toda a sua carreira, como ele começou, os grandes momentos, os momentos não tão bons. Eu conversei com a diretora do filme, Joana Mariani, e com o próprio Sidney Magal, numa entrevista muito divertida, muito gostosa, que eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhadinha. Bom, eu queria começar conversando com vocês sobre como começou esse projeto, porque como começou a ideia do documentário, como vocês se encontraram, como foi tudo isso? Eu conheci o Magal quando eu chamei ele para fazer o Tenho, que foi um clipe que o diretor Pedro Becker, que eu era assistente de direção na época, queria fazer dele. E a gente se conheceu, acabou fazendo o clipe, veio o MTV, enfim, o clipe foi um super sucesso, foi um processo longo e a gente nunca mais deixou de se falar. e um tempo depois veio a ideia de fazer a ficção e da ficção veio a ideia de fazer o documentário. São 20 discos, 4 musicais, 6 filmes, 4 novelas. A Delírio da Mulherada. Como sempre eu recebo as coisas de uma forma plena, vamos dizer assim, porque eu sempre pensei, sempre achei que o artista tem sempre que ser convidado, tem sempre que ser convidado. Hoje em dia eu sei que as coisas mudaram muito, hoje em dia eu sei que alguém chega com muito dinheiro, produz um artista, lança, ele fatura milhões e tudo bem, maravilha. Pode durar 2 anos, 3, 5, 10 até, mas o objetivo maior era aquele ali. E alguém pegou e disse assim, ah, mas ele é uma bichona, né? Olha como ele se mexe, olha como ele gesticula. Você pensa em casar? Olha, realmente pensar em casar eu penso. O Magal teve uma vida aí, assim, cheia de coisas que aconteceram, né? Então, como é que você consegue condensar tudo isso num filme de uma hora e 15, se não me engano? E se vocês deixaram alguma coisa de fora, que vocês falaram assim, poxa, eu queria tanto ter colocado isso, mas não deu tempo, não dava mais tempo. Eu falei pra ela, poxa, você não botou o meu carnaval? Eu saí como destaque em duas escolas de samba maravilhosas na Avenida. Você não sei o que, você não sei o que lá. Você não viu o carnaval que eu fiz de carnaval de rua em São Paulo, num tri elétrico com milhares de milhões de pessoas? Ela disse, ah, Magal, também não dá pra botar tudo, né? Depende não só disso, como de autorizações e tudo mais. Acho que tem uma coisa interessante, é o primeiro documentário, assim, acho que é o primeiro documentário que eu faço, dos três que eu tenho, e eu sou super cuidadosa com isso, que as pessoas falam assim, eu queria que fosse mais longo. Tá. É, e que é engraçado, assim, porque é bom isso, né? Assim, deixa um gostinho de quero mais, assim, porque quando você tem tanto material, né, e tanta história e tanta coisa, eu acho que fica um cream of the crops, né? Assim, fica só o creme puro, 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 puro. Aí você veio aqui ao TV Mulher há mais de um ano. Conta pra gente o que você andou fazendo esse tempo todo. Foram nove anos sem nenhuma música de sucesso. Sim, o que você acha dessa coisa? Agora você tem um documentário, esse ano também vai estrear o filme, o longa-metragem, né? Então, assim, qual a sua sensação de ver, assim, como é que eu vou te dizer, essa homenagem, tanto do documentário quanto do filme, a homenagem a esse personagem do Sidney Magal e ao Sidney Magalhães, por consequência, né? Eu já entendi e vou responder brincando primeiro. A primeira coisa que eu sinto e que eu faço é correr pro médico pra saber se eu tô bem, porque com tantas homenagens você fica preocupado, né? E aqui a foto da minha vida que eu tenho a sorte de ter, porque até ali ninguém sabia que eu tava perdidamente apaixonado por essa moça. E não vou usar a parábola para humildade, que eu acho muito piegas em alguns momentos, mas eu tenho a humildade de entender que na vida eu tive as coisas e tenho as coisas e terei as coisas que eu mereço verdadeiramente. Se não tive, eu acho que só merecer a mulher que eu tenho e os filhos que eu tenho e agora a neta que eu tenho, eu acho que isso já foi tudo. Ali já foi o prêmio máximo que eu poderia esperar da vida. E agora receber Joana com documentário, filme, Paulo Maclean e as pessoas que vão contribuir para eu ser mais feliz ainda, isso aí já são prêmios extras que Deus tá me dando. Olha, vocês estão pensando que vida de artista são só alegrias, mulheres, carrões, divertimento, luzes, cores? Estão pensando? Mas é isso mesmo. Eu acho que você fez vários trabalhos como ator, né? E a gente pode esperar mais do Magal como ator. Aliás, eu até pergunto isso porque antes da entrevista eu tava vendo o filme Amante Latino, que você fez lá atrás. Eu vou ver logo o primeiro, onde eu tô cretino, cretino, amante, cretino. E é muito divertido ver, porque é uma coisa muito da época, né? Então a minha pergunta é, você como ator, você tem algum plano aí pra frente? Você vai achar muito estranha a minha resposta, mas é verdadeira. Menina, dá muito trabalho fazer cinema e fazer teatro. É cansativo, é calor. Eu quando fiz novela, Bang Bang, a gente filmava com 40 graus no Rio de Janeiro, com aquela roupa de zorro que eu fazia, que eu queria morrer, cara, mas que saía ali de dentro do estúdio de uma externa. Então te juro que sentar, como eu sentei nas filmagens do filme de Joana, meu sangue ferve por você, em Salvador, numa cadeira confortável, com um ventilador voltado pra cima de mim e eu me emocionando com a minha história, é muito mais pra mim do que voltar a fazer cinema, teatro ou qualquer coisa. Gente, olha, muito obrigada, muito obrigada, Magal. Foi uma honra falar com você. Eu sou fã desde sempre. Obrigado. E eu desejo a vocês aí toda a sorte do Mundo com Filme. Obrigado. Obrigado, Eliane. Muito bom. Já imaginou eu chegar na padaria e dizer, me dá um pão, vestido com salto desse tamanho? O meu sangue clave por você.